Hoje vamos falar sobre investimentos. Uma das lições que se pode tirar da pandemia em que vivemos é que todos, sem exceção, precisam compor uma reserva de emergência. Com as medidas de distanciamento social recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para conter a proliferação do vírus, muitos se viram com cargo horário e salários reduzidos, contratos de prestação de serviço cancelados ou negócios paralisados. Quem tinha um montante guardado, aplicado em investimento seguro e com alta liquidez, conseguiu sacar dinheiro para pagar as contas. Quem não tinha, possivelmente já revê as estratégias de investimento. Para falar sobre isso, convidamos Daniel Pegorini, CEO da Valor Investimentos. E a minha xará, Fernanda Peixoto, professora de economia do curso de administração da Universidade Metropolitana. Fernanda, Daniel, muito boa tarde, muito obrigada por terem vindo aqui, por estarem participando dessa live. É um assunto bem interessante e a gente vai poder conversar bastante. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. É um prazer contribuir com todos. Legal. Bom, a primeira pergunta eu quero fazer para os dois. Quando a gente fala de investimentos agora, como é que o público tem reagido? Vamos lá. Acho que o começo aqui é, obviamente, todo mundo com um pouquinho de ansiedade, né? As pessoas, talvez a grande maioria dos investidores menores do país são investidores mais recentes e talvez não tenham vivido outras crises na ponta de investidor, né? Em outros momentos. Acho que a primeira característica é essa, né? E aí você vê muito esse negócio das pessoas pulando de um lado para o outro, né? Você vê as pessoas saltando de investimentos da Bolsa, voltando para a renda fixa, saltando a renda fixa, indo para fundos imobiliários. E talvez esse seja o momento exatamente de dar uma parada, pensar, dar uma respirada e analisar realmente a situação e talvez preservar os portfólios aí diversificados, né? Lembrando aí, Fernanda, aquele nosso velho, o velho ditado das nossas avós, não tenha todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. Eu acredito que em momentos de grande incerteza, o que acontece mesmo é a gente querer migrar para a segurança, né? Então, em investimento de segurança, é pensar em valores como preservação do patrimônio, mais do que rentabilidade, a gente querer realmente ter uma aplicação mais segura e ponderado aí no que a Fernanda já colocou, né? De investimentos de longo prazo, com calma, evitando todos os movimentos de manadas e qualquer processo de decisão baseado na emoção e não inteiramente na racionalidade. Buscar um equilíbrio aí entre os investimentos que te deixam confortáveis, mas que racionalmente também fazem sentido nesse momento da pandemia. Exatamente. Agora, aproveitando, Fernanda, eu queria perguntar para você, principalmente, se essa crise é comparável à de 2008, em relação aí, né? Em termos de turbulências e incertezas para os investidores. Bom, particularmente, eu acho que essa crise não é comparável a nada, né? A nada que a gente viveu anteriormente, até porque o cenário que a gente tem hoje, economicamente, politicamente, enfim, no mundo, é muito mais integrado, assim. Na hora que a gente vai dormir, perdão, na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai dormir, a gente consegue perceber que a gente interage com as economias de todos os países pelos itens que a gente utiliza, né? Então, o celular que você utiliza, toca lá o despertador, ele foi fabricado na China. Você vai tomar banho, aquele shampoo que você passa no cabelo é de uma multinacional suíça. Você vai tomar um cafezinho brasileiro num pãozinho que veio com o trigo da Argentina. Quer dizer, a integração, ela faz parte do cotidiano de todas as pessoas. Então, quando você tem algo dessa magnitude, evidentemente, a gente não viveu isso em 2008, até mesmo porque 2008 foi mais pontual, né? Mais focado no mercado americano ou no mercado europeu. E agora a gente vive uma crise que atinge todos os continentes e praticamente todos os países em uma intensidade que a gente não viveu anteriormente. Então, historicamente falando, é incomparável o cenário atual com cenários econômicos anteriores. Você concorda, Daniel? Sim, acho que grosso modo, quer dizer, a gente está vivendo um pouco aí dos... A gente já cantou louvores aos benefícios da globalização várias vezes, né? A gente talvez hoje viva um pouco dos malefícios disso, né? Então, essas cadeias produtivas entrelaçadas e tudo isso. Eu também acho que você tem... Essa crise, ela tem um item a mais de complexidade em relação à crise de 2008, 2009, que é exatamente a questão da saúde, né? A questão sanitária. Acho que... Em compensação também, eu acho que para o Brasil em particular, a crise de 2000... Essa crise agora, ela tem alguns contornos um pouco diferentes, né? Então, haja vista, quer dizer, a gente teve problemas sérios no sistema bancário, na nossa crise de 2008 e 2009. Vários bancos acabaram se consolidando, né? Você teve... A gente teve problemas sérios da dinâmica cambial naquele momento. Hoje, a gente tem muito menos exposição cambial. Então, esse dólar nos patamares que a gente vê hoje nos afetam bastante menos. E eu acho também que a gente ganhou alguma experiência sobre a dinâmica das empresas. As empresas entraram nessa crise com uma estrutura de capital bem mais... bem mais tranquila do que da outra vez, com dívidas mais alongadas. Não quer dizer que elas não vão sofrer. Óbvio que elas vão sofrer. Mas elas tinham alguma gordura para, nesse momento, fazer frente a, pelo menos, os primeiros meses da crise. Entendi. Agora, falando aí sobre a prática dos investimentos. Vocês acham que vale a pena investir agora? Que ações vocês recomendam? Bom, vai lá, Daniel. Você primeiro. Vamos lá. A primeira coisa que... Você, Fernanda, já começou ali falando sobre a questão da reserva de emergência. Obviamente, está se fazendo... Está bastante claro a necessidade de uma reserva de emergência. Então, reserve aí. Pegue seis a doze meses nos seus custos mensais e coloque numa aplicação do tipo Tesouro Direto, do tipo Fundo DI. O restante, o que eu diria é não faça concentrações grandes nesse momento. Tenha uma dinâmica de portfólio nos seus investimentos. Não fique dando atenção àquele negócio. A Bolsa caiu demais e, portanto, vamos correr para a Bolsa. Ou outros fundos imobiliários. Qualquer que seja o ativo, o asset class, nesse momento, o que eu diria é preserve portfólios diversificados. A crise está em todos os ambientes econômicos. Portanto, na Bolsa, nos fundos de renda fixa, nos fundos imobiliários e etc. Provavelmente, você vai ter voltas em momentos diferentes. Mas, se você ficar saltando de uma para a outra, provavelmente, você vai perder as voltas de cada um deles. Então, a não ser que você, obviamente, seja uma pessoa que tenha uma experiência muito grande na parte de investimentos, a minha primeira dica é manter o seu portfólio diversificado. Fernanda, o que você acha? Eu concordo com o Daniel e eu acrescento a seguinte questão. Procurar evitar empresas que têm a sua base de comércio muito centrada no comércio internacional. Aquelas que dependem muito, como o Daniel falou, dessa supply chain internacional, de cadeias produtivas internacionais. E que, nesse momento, estão mais tímidas. Os consumidores do mundo inteiro estão comprando menos. Então, focar para que elas estão fugindo das comodidades, do petróleo também. E focar mais naquele investimento de empresas que estão baseadas em infraestrutura. Por exemplo, como as empresas de energia elétrica, saneamento básico. Acho que é um momento, inclusive, já era esse momento anteriormente à pandemia, principalmente no Brasil, de grandes investimentos em infraestrutura, dos quais nós somos, assim, tão necessitados. Então, acho que migrar, fugir das comodidades e migrar para as empresas que têm mais base local. Fundos de investimento são uma boa opção agora? Para quem que é esse tipo de investimento? Olha só, na minha percepção aqui, Fernanda, os fundos de investimento, como eles têm... Ou melhor, fundos imobiliários. Ah, perfeito. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que tem que se falar é... Fundos imobiliários, eles têm muitas classes. Entre os fundos imobiliários, você tem fundos de classes diferentes. Você tem os fundos imobiliários que são voltados mais a créditos, os fundos de CRIs, como são conhecidos, e normalmente os fundos outros são conhecidos como fundos de tijolo. Então, você tem aí uma dinâmica muito diferente para cada um deles. Enquanto que os fundos de crédito, eles estão mais aí correlacionados com uma indústria de renda fixa, de crédito privado. Então, eles têm, obviamente, uma lógica de volatilidade menor. E aí você depende de pagamentos de crédito ao longo do tempo. Os fundos de tijolo, eles normalmente têm uma relação mais direta com o PIB. Quer dizer, com o crescimento e decréscimo do PIB. Porque eles dependem muito de aluguéis, desse tipo de coisa. Então, eu acho que a dinâmica aqui é você segregar um pouco isso, olhar eles de maneira diferente e não estar muito concentrado em nenhum deles. Eu acho que são boas alternativas de investimento para aquelas pessoas que gostam de ter uma renda mensal, gostam de ter um determinado pagamento. Até os fundos, recentemente, os fundos mais de shopping, etc., anunciaram algumas paradas no pagamento de rentabilidade. Mas eu acredito que isso é temporário. São questões atreladas ao momento específico da quarentena e não tem a ver com uma lógica temporal mais longa. Então, eu acho que são, sim, uma boa alternativa. Mas, mais uma vez, vá de maneira diversificada. Tanto nos fundos de crédito, quanto nos de tijolo, quanto nos de shopping. Tenha vários deles na sua carteira. E dentro de uma dinâmica, obviamente, isso não é carteira para você ter na sua base emergencial de investimentos. Fernanda? É, na verdade, vou na colaboração do Daniel. Para aqueles que têm... Se o seu perfil de investidor é um investidor de longo prazo, ok, faz sentido, como o Daniel falou, né? Ponderadamente, variando com outros ativos, ok. Agora, se você é aquele investidor mais inseguro ou investidor de curto prazo, que já tem aí uma necessidade imediata de uso desse dinheiro mensal, talvez seja melhor ponderar. Porque, na minha opinião, existem outros fondos de investimento, como eu já citei anteriormente, que fazem mais sentido nesse momento. Mas, enfim, acho que a lição é como você colocou no começo. É pensar numa reserva de valor, pensar numa reserva emergencial. E estudar aquilo que faz sentido para você diante das informações que estão disponíveis no mercado e também nas empresas de gestão. Qual que é o melhor passo a ser tomado nesse momento? Eu, Fernanda, inicialmente, quer dizer, falando de ações em si, que é, obviamente, um mercado bastante mais volátil, bastante mais complexo, eu sempre acredito que pessoas que estão começando devem começar através de fundos de investimento e não especificamente em uma ação ou outra. Como bem falou a Fernanda há pouco, quer dizer, hoje por hoje o cenário é bastante positivo para algumas empresas, é bastante negativo para outras. E tem uma série de desdobramentos que sequer são conhecidos ainda. Às vezes você fala assim, ah, não, perfeito, o setor agro está mais protegido. Mas você não sabe os desdobramentos que podem acontecer no médio e longo prazo. E, obviamente, quando você está falando de ações, normalmente os gestores dos fundos têm mais experiência maior em outras crises, em outras vivências, e têm uma capacidade de elaborar isso mais para o tático e para o estratégico. Então, eu diria o seguinte, a primeira coisa, sob o ponto de vista de que você está começando, comece através de fundos de investimento e vá analisando carteiras e vá acompanhando um pouco. Quando eu falo acompanhando, acompanhando não é um período, talvez de 15 ou 30 dias, mas muito mais do que isso. Também acho que não é um momento de grandes movimentos, do tipo, você já começou, já investiu, e de repente você agora vai sair de uma empresa porque ela caiu bastante. Tem que tomar cuidado também, porque muitas vezes o retorno dessa ação vem ao longo do tempo e você acaba, quando você sai, você acaba perdendo esse retorno. Então, eu diria, um pouco de calma, vá através dos fundos de investimento e nas ações que você já tem comprados, não fique fazendo troca-trocas muito bem. E uma coisa, vocês acham que alguém, ou melhor, vocês acreditam que teve gente que se beneficiou nesse período de crise, enfim. Qual o setor ali que, se é que existe, se é que teve, que se beneficiou diante dessa crise? Porque a gente ouviu muito falar de bolsa, ah, se a bolsa cair, vai prejudicar, enfim. Fala-se muito sobre isso, né? Mas acho que a gente pouco, de fato, raciocina, senta para analisar essas questões. Então, eu queria que vocês fizessem aí um balanço. Quem que ganhou e quem que perdeu diante dessa crise? Eu creio que, para a gente avaliar quem ganhou e quem perdeu, eu faço um exercício, assim, de voltar um pouco, entender quem é essa empresa, qual é esse setor, qual é essa indústria, né? O que determina o valor de empresa dentro do mercado acionário? Sendo bastante simplista, é o poder dela de geração de fluxo de caixa, né? Então, a gente põe isso para o futuro infinito, traz para o valor presente, é o valor da empresa. E como é que a gente pode avaliar isso, né? Através, justamente, dos seus índices de produtividade. Quanto mais produtiva é a empresa, quanto mais presença ela tem no país e no resto do mundo, quanto mais o produto dela é desejável por um número significativo de consumidores, mais seguro fica aquele investimento. Então, acho que isso é bastante relevante quando a gente pondera sobre esse tipo de questionamento. E, de novo, né, ressaltando o que o Daniel já colocou e a gente já conversou, a gente observa que os impactos dessa pandemia no mercado financeiro, evidentemente, foram negativos, mas isso não foi uma exclusividade do mercado brasileiro, né? Isso é mundial, infelizmente. Então, parte dessas quedas, como você colocou, são justificadas, você não precisa ser um especialista em economia ou mercado financeiro para compreender que faz sentido que a bolsa tenha caído, o contrário é que seria surpresa, mas que, com o tempo, a racionalidade volta. O grande questionamento e a grande ansiedade é que a gente não tem essa unidade de medida de tempo. E as variáveis, como o Daniel também colocou na fala dele anterior, quais são as variáveis, o tamanho dessas variáveis, a intensidade dessa crise. Então, evidentemente, eu creio que aquelas empresas que hoje, muito pelo impacto do nosso isolamento social, são aquelas empresas que trabalham com distribuição, varejo, alimentos, né? Acabaram tendo aí um protagonismo na economia, não só brasileira, mas no resto do mundo. Agora, aquelas empresas que são as prestadoras de serviço, cujo o trabalho e a sua produção depende dessa interação pessoal, essas estão vivendo um desafio maior. Então, claro que, consequentemente, o valor da empresa é sobre fluxo de caixa. Se o fluxo de caixa cai, o valor da empresa também, potencialmente, de uma forma lógica, deve acompanhar. É isso. E complementando um pouco o que a Fernanda estava falando, eu acho que tem, obviamente, você consegue ver, né? É natural que você veja determinados setores econômicos que são beneficiados em situações. E até a palavra beneficiados é meio, nesse caso, é um pouco distorcida, né? Porque a verdade é que ninguém tinha uma leitura do que podia acontecer, portanto, muitas vezes foi simplesmente uma questão da empresa estar no lugar certo na hora certa, né? Você pega, por exemplo, um setor farmacêutico, etc. E, em compensação, você pega um setor de vestuário. Quer dizer, é claro, é óbvio que você tem diferenças. Em compensação, você também pode ver, e aí vai um pouco da questão, né? Você viu movimentos muito grandes em setores como o de turismo e etc. Mas, em compensação, a gente sabe que esses setores vão ter acesso a determinados socorros por parte de um BNDES e por parte do governo que podem cumprir um pedaço de fazer a ponte entre o antes e o depois. Eu acho que aqui vem um ponto super importante. Quer dizer, a verdade é que crises como essa, e não diferente dessa, todas as crises em geral, elas acabam fazendo com que problemas anteriores fiquem mais relevantes. O que eu quero dizer com isso? A empresa, muitas vezes, já tinha um problema societário, já tinha um problema de alavancagem de capitais, de estrutura de capital e etc. E a verdade é que a crise acaba simplesmente por tornar esse problema maior, exatamente por não fornecer as ferramentas necessárias que, no ambiente normal, essa empresa já precisaria no decorrer dos seus negócios. Até porque as empresas que entraram na crise bem, elas provavelmente vão ter acesso, e os governos, eu acho que exatamente por essa situação, dessa crise ser uma crise pandêmica, e não uma crise sanitária, e não uma crise de problemas específicos, ninguém causou esse problema, os governos estão naturalmente dispostos a colocar uma quantidade enorme de dinheiro nos mercados para fazer a ponte entre o antes e o depois. O que eu quero dizer com isso? Empresas que estavam bem antes, provavelmente até elas vão ter acesso a determinadas linhas de capital que vão permitir ela fazer essa travessia. Empresas que estavam mal antes, até para tomar essas linhas emergenciais, elas vão ter mais dificuldade. Então, acho que vale muito olhar nesse contexto. E aí, mais olhando mais do que as empresas em si no mercado acionário, olhando o contexto geral, olhando o seu ponto de vista do crédito, do fundo imobiliário e tudo isso, olhando toda a lógica de investimentos financeiros que decorrem disso daí. Ótimo. Eu vejo assim que o assunto é enorme. A gente falou anteriormente, na gravação do nosso podcast também, que daria para estender essa live, essa conversa, por muito tempo. Por isso eu queria entender de vocês assim, vocês acham que essa questão agora é uma oportunidade das pessoas aprenderem de fato sobre investimentos? Na opinião de vocês, o que as empresas do setor devem mostrar agora? Como que elas podem ajudar seus investidores? Vocês acham que elas deviam fazer mais prestação de serviço? Enfim. Ou até montar, quem sabe, um guia do investidor para que a população de fato aprenda de uma vez por todas, quem ainda não investe, para que possa aprender e evitar um prejuízo numa próxima crise, talvez? Qual que é a opinião de vocês? Acho que contexto geral, Fernanda, primeiro, eu acho que a indústria de investimentos tem feito um trabalho excepcional sob o ponto de vista de educacional, a quantidade de lives, de podcasts e de informações que você está tendo acesso nesse momento é muito grande. A verdade é que em outros momentos você não conseguiria ver ao vivo grandes empresários, acionistas de grandes empresas, grandes executivos das empresas fazendo um trabalho de mostrar as estratégias e como é que cada empresa está lidando com a crise, e como é que está ajudando no contexto geral e não só da sua empresa, mas no contexto geral, você vê as doações e tudo isso. E além disso, eu acho que o que vale aqui é aproveitar a crise para aprender. A dinâmica, mais uma vez, de você como investidor não ser levado por um movimento que leve todo mundo para o mesmo investimento, seja a Bolsa, seja o mercado dos fundos imobiliários, seja qualquer outro tipo de mercado e sim você ter aí uma dinâmica de aprendizado para diversificar os seus investimentos. acho que essa é uma grande aprendizagem. Ótimo. O que você acha, Fernanda? Eu concordo, concordo e até nessa fala dele me lembrei do conceito do que é economia, né? Economia é você trabalhar com recursos escassos diante de desejos e necessidades que são ilimitadas. E o objetivo tem que ser o bem-estar, bem-estar social, bem-estar econômico. Então, assim, esse é o momento para as pessoas, que você falou a princípio das pessoas, da gente perceber que os nossos recursos financeiros, os nossos recursos humanos, de infraestrutura, eles têm uma limitação, uma escassez e a gente precisa repensar o processo. Isso serve para nós e serve para as empresas. Então, repensar o nosso processo produtivo, a nossa cadeia de distribuição, e aí fica muito importante essa questão do aprendizado, porque a educação é o caminho para a gente ser inovador, ninguém nasce inovador. Inovação é um processo de aprendizado, serve para as pessoas, serve para as empresas que são formadas pelas pessoas. Nós somos o principal recurso estratégico dessa crise, né? É super importante toda a infraestrutura de tecnologia, mas as pessoas ainda vão ser o recurso fundamental. E talvez por isso a economia seja tão desafiadora, porque ela não é só sobre números, como a gente viu aqui. Ela tem um impacto no nosso comportamento, da nossa racionalidade com a nossa emoção. Porque se toda a nossa tomada de decisão fosse só baseada em agregados macro e microeconômicos, era tudo matemático, cartesiano, perfeito. Mas não é só isso. Não é só sobre isso. Então, concordo com o Daniel que é um momento de aprendizado para as empresas, para as pessoas e também para o país. Para o país onde nós estamos estabelecidos, pensar assim, quem que a gente quer ser como país, né? Do que que a gente quer exportar, o que que a gente quer importar, o que que a gente quer desenvolver, que áreas são áreas potencialmente mais multiplicadoras de emprego, tudo isso vai reverter, né? Em maior valor para as empresas, enfim. E essa variabilidade que serve para o investidor, serve para nós e serve para o país, né? Variar os nossos segmentos industriais e produtivos. Acho que essa é a lição de casa. Perfeito. É uma oportunidade em meio à crise, né, Fernanda? Sim, sim. Da gente repensar. É. Agora, para a gente encerrar, que o nosso tempo aí já está terminando aqui na live, eu queria que vocês dessem um recado aos investidores, tanto os mais experientes quanto os mais novos. Muita gente, como eu falei já anteriormente, se assusta com esse assunto agora, né? Você não quer nem pensar em investir, enfim. Falar em dinheiro, não, vou guardar, não vou arriscar nada. Mas qual é o recado que vocês aí, super experientes nessa área, podem dizer a essas pessoas? Eu diria que a primeira coisa, quer dizer, é você tentar, na medida do possível, eu sei o quanto é difícil, você tentar controlar a sua ansiedade, né? Assim, mesmo em épocas de bonança, esse negócio de ficar olhando o valor das ações, ou dos fundos, a rentabilidade do dia anterior dos fundos, já não é uma dinâmica muito interessante, a não ser para quem vive especificamente do mercado de investimentos. Vamos lembrar aqui, né, Fernando, que a vida financeira de uma pessoa, ela, na verdade, na grande maioria dos casos, exceto quem trabalha diretamente com isso, ela nada mais é do que uma parte da vida da pessoa, né? Ela tem uma vida profissional, uma vida pessoal, etc., e tem a vida financeira. Eu acho que aqui cabe um pouquinho o seguinte, aquela regra do a virtude está no meio, né? Tem pessoas que acabam indo por um limite de olhar demais e, portanto, deixam a ansiedade trabalhar demais dentro desse processo, e tem pessoas que acabam olhando de menos, né? E aí, portanto, acabam sendo carregadas, tendo seu destino carregado por essa dinâmica e muitas vezes acatando aqui determinados conselhos de amigos e etc., de entrar em ações, em fundos, e que acabam não se revelando uma solução adequada. Então, eu acho que tentar manter uma média de olhar, quer dizer, uma carteira, mas também não sobreolhar ela e, mais uma vez, primar sempre por ter investimentos diversificados numa lógica bastante ampla de mercado econômico, tendo aí na sua carteira fundos de renda fixa, tendo fundos de renda variável, tendo fundos imobiliários, tendo tesouro direto, desde que preservada a regra número um, tenha antes a sua reserva emergencial. Acho que esse é o principal recado que eu daria. Não fique tentando mudar a toda hora e ao som do noticiário, porque se não, toda sexta-feira você vai mudar completamente a sua carteira, está certo? Isso. Eu acho que é o seguinte, eu vou fazer uma receita bem simples que eu aplico para mim. É assim, existem empresas mais baratas nesse momento? Existem. No entanto, esses preços vão subir ou cair mais? A gente não tem como saber, mas a regrinha é simples, boas empresas com bons preços são bons investimentos. Então, o que eu avalio que é uma boa empresa? Tudo o que a gente conversou aqui, capacidade de produção, se é um produto desejável por um número significativo de consumidores e não só para um. Então, a informação como grande elemento de racionalidade que vai dar embasamento para equilibrar com a sua emoção. Então, sempre procurar boas empresas e elas sempre serão bons investimentos. Isso acho que cabe não só para um investidor mais experiente, mas para aquele também que está começando agora. É isso. Perfeito, perfeito. Fernanda, Daniel, olha, foi excelente a nossa entrevista, gostei muito do nosso papo aqui. Como eu falei anteriormente, daria para a gente estender muito mais, mas o nosso tempo acabou. Então, eu agradeço imensamente, espero que numa próxima a gente possa conversar e falar dessa superação toda de grandes investimentos, enfim, da vitória que a gente teve aí nesse setor. Muito obrigada. Na outra fase, né? Na outra fase, exatamente. É isso aí. Tá bom. Obrigado, pessoal. Muito bom conversar com vocês. Foi ótimo. Boa tarde a todos. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada você também que nos acompanhou aqui nas redes sociais do Estadão. Obrigada, obrigada, obrigada e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.